Mas você sabe o que foi o torneio Rio-São Paulo? Foi um torneio interestadual que só disputava clubes de São Paulo e clubes cariocas, tendo sua primeira disputa em 1933, organizada pela Federação Brasileira de Futebol. Embora só veio ser disputado anualmente em 1950, sob a responsabilidade da federação de ambos estados. Um fato curioso, que em 1954, este torneio era chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas ainda só contava com times de ambos estados. Foi uma homenagem ao goleiro da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1934, que havia falecido em 1954, que no caso era presidente da Federação Paulista, ficando com este nome até o final de 1966. Ai, Gão, mas o Roberto Gomes Pedrosa não era o campeonato brasileiro? Na verdade, só foi incluso times de outros estados a partir de 1967, quando foi completamente reestruturado. Voltando a ser disputado em 1993, tendo sua última edição em 2002, tendo os maiores campeões Palmeiras e Corinthians, ambos com 5 títulos cada. Se você chegou até aqui, dê seu like. Valeu!